Você sabe qual que é a cor natural do seu cabelo? Oi, eu sou o Denis Sloboda, criador de conteúdos, influenciador digital e cabeleireiro e hoje eu vou ajudar você aí a descobrir qual é a cor natural dos seus cabelos. Nós temos uma tabela mundial de alturas de tons naturais, tá? Que vai de 1 ao 10. Só que nessa tabela nós não temos cabelos ruivos, é uma tabela separada e eu prometo fazer um vídeo específico para quem é ruivo, ruiva. Vocês não vão ficar de fora. Muita gente me questiona, Denis, eu tinha uma cor de cabelo quando eu era criança e hoje eu tenho uma outra cor de cabelo. Isso é normal? Sim, isso é normal. Nós, seres humanos, temos hormônios e esses hormônios também interferem na cor do nosso cabelo. Então é natural que ao longo da nossa vida a gente vá alternando, sim, as cores do nosso cabelo. Mas vamos falar sobre alturas de tons. As alturas de tons vão de 1 ao 10, do preto ao loiro ultra claríssimo. Vamos começar essa tabela com um número mais baixo, que é o 1 e o 2, isso mesmo. O 1 e o 2 são classificados como cabelos pretos. Seguindo essa ordem, nós temos o 3, 4 e 5. Onde o 3 é castanho escuro, o 4 é castanho médio e o 5 é castanho claro. Muita gente confunde esses cabelos com o cabelo preto, mas eles são um pouquinho mais claros. Eu, por exemplo, tenho um cabelo numa altura de 4, que é um castanho médio. E aí você fala, Denis, mas eu consigo ver o seu cabelo preto. É, mas pra esse diagnóstico você precisa ir até um profissional, pegar a tabela, comparar com o seu cabelo. E não, meu cabelo não é preto. Eu gostaria muito que ele fosse mais escuro, mas ele não é. Ele é um castanho médio. Partindo para o 6, 7, 8, 9 e 10, que são os loiros. E vamos para o mais polêmico, que é o número 6, que é o loiro escuro. Muitas das minhas clientes chegam no salão achando que tem o cabelo castanho, achando que tem o cabelo preto. E sim, tem o cabelo loiro escuro. A altura 6, que é o loiro escuro, é um pouquinho mais claro que o castanho claro. Mas sim, ele é considerado um cabelo loiro naturalmente. A altura 7 é o loiro médio e a altura 8 é o loiro claro. E sim, eu pego clientes com essas vaves semanalmente no meu salão. O 9 é o loiro ultra claro e o 10 é o loiro ultra claríssimo. E sim, eu também tenho clientes que tem essa altura de tom. O 9 e o 10 são mais comuns em crianças, mas como eu disse, eu também tenho clientes jovens, adultos, que tem sim essa cor natural do cabelo. E pra você saber a cor natural do seu cabelo, você tem que avaliar a sua raiz. E ela não pode ter química alguma. E pra uma avaliação mais certeira, você precisa procurar um profissional, um cabeleireiro. E aí ele vai conseguir comparar junto com a tabela a sua cor natural. Tem muita gente que fica assim, Dennis, eu tenho a raiz de uma cor e o comprimento e pontas de outra cor. Isso é normal, gente. O sol oxida os nossos fios e ele faz com que ocorra um processo natural de clareamento. Sabe quando a pessoa mora próximo à praia ou pega muito sol e ela tem aquela raiz super esfumada, né? Uma raiz mais escura e as pontas naturalmente comestas? Isso acontece por conta do sol, da oxidação. As pontas de calor também fazem oxidação e os alisamentos também, porque eles revelam o fundo de clareamento dos fios. Então, como eu disse, pra você avaliar qual é a altura de tom do seu cabelo natural, você precisa avaliar pela raiz e ela tem que estar natural. Se você gostou dessas dicas, você encontra ela e outras no meu e-book que você consegue adquirir pelo link do perfil. Tá topado?